Nesta quinta, Couto Moreno invade a sala e leva você pelos caminhos do sucesso. Tem Doutor Cevada e os embalos de Twister. O Samba e o Pagode com Nete Carvalho. É demais! Sensação! Juventude S.A. E ainda, os embalos do Grupo Dominó. Para Lima! Para Lima! E para segurar a pionada, o ritmo cálculo de Eduardo Araújo e Tânia Mara. Programa Couto Moreno. Girando, agitando, promovendo só alegria. Nesta quinta, 10 da noite.